Fala meu povo galerístico, estamos de volta aqui no vídeo do Gori, olha o Gori na linha galera, ou na linha não na área, cuidado se ficar na linha o trem pega aí embaixo, ninguém me ama isso, vamos lá, hoje é quinta-feira, dia 28, estamos chegando no final do mês de março, março todo dia, vocês vão ficar livres do Gori já já, porque esse negócio de março todo dia vai acabar, e nós vamos liberar os seis pra coisar, vocês não vão precisar vir aqui todo dia, não vão ver notificação do Gori todo dia no Coisas Seus, aí vocês vão ficar sossegados. Falando no vídeo, eu pus o vídeo na segunda parte do Zé Carlin jogando, Zé Carlin, eu gosto de falar Zé Carlin, Zé Carlos, José Carlos Gonçalves, camisa 10 da seleção, Zé Carlin, ele tem um programa todo dia na 87FM das 3 até as 6 horas, sertanejão bom demais, muito divertido, muito legal, qualquer hora você acessa www. www.87fmbauru.com.br e também é narrador de futebol, e tem um programa de esportes na hora do almoço, assim, junto com outros, né, é, boletim esportivo, e às vezes ele participa também do Giro Esportivo às 18 horas, que é o programa de esportes também da 87FM, mas ouçam o sertanejão bom demais qualquer dia, e vocês vão ver que o programa é muito bacana do Zé Carlin. Então eu pus no vídeo do Zé Carlin, a Carla Francino falou que não sabe jogar truco, mas a coisa é tão fácil, Carlin, mas é tão fácil, ela falou que qualquer dia é pra me ensinar ela, com muito prazer eu ensinarei você, tá, a Carlinha pode ficar sossegada. Manda um beijo nas meninas aí, na sua mamãe, e é nóis. Vamos para o vídeo? O que eu ia falar no vídeo de hoje? Eu lembrei? Eu não lembrei, não, vou ter que olhar no meu papel, vou olhar no meu papel da mente. Ah, lembrei. Ó, é o seguinte hoje, hein, a gente faz vídeo no YouTube, eu faço vídeo, eu gostaria que as pessoas recorrentemente voltassem aos meus vídeos para ver novamente, mas isso não acontece, porque depende da mensagem que nós passamos nos vídeos, tá? Então dependendo da mensagem que você passa nos vídeos, ninguém vai voltar e vai ver o seu vídeo. Ok, ok, ok! Mas enfim, a pergunta que eu quero fazer, já agradecendo a todos vocês que... Olha, eu ia mudar um vídeo aí, mas eu vou fazer agora, vai, depois eu faço a pergunta, eu vou falar um negócio. Quando vocês assistem um vídeo, como fazer bolo... Não, um negócio de receita não dá pra fazer isso. Ah, tá. Tipo assim, como aumentar a memória do seu Android? Aí você entra no vídeo do cara. Primeiro, tem um vídeo de negócio de futebol aí, que tem um cara que fala, ah, eu ganhei tantos mil, não sei o quê, mas aquele cara enche o saco. Eu só não dou deslice, só que eu não faço nada naqueles vídeos, eu só vejo e coisa, porque lá não dá pra dar like, porque ele enche muito o saco, aquele cara. Não precisa isso, filhote. Faz num vídeo, pula um, faz no outro, você faz em todos, mano. Ah, todo mundo vai ver seus vídeos de futebol, você põe coisa recente ali do jogo, então você abafa. Ou põe, não, não, ou muda. É sempre a mesma coisa. Daqui nessa mulher do, é, eu sou Betina, 22 anos, tenho um milhão, isso que dá, já virou coisa já essa menina. Dá licença, vai. E ninguém me ama-se. Quando vocês vão ver um vídeo, assim, se a pessoa começar a encher muita linguiça, porque o que eles fazem? Eles enchem linguiça pra você ficar vendo o vídeo. Aí vamos supor, eu já vi já. A maioria dos vídeos, eles vão falar do negócio depois dos três minutos, que eles segurem três minutos, só que tem gente que vai pulando. Mas você não sabe se o cara já começou ou não, então você vai ficar pulando pra frente e depois você tem que ficar voltando, aí não vai dar certo. Então, tem cara que enche muita linguiça. Aí eu gostaria de perguntar, duas perguntas que eu vou fazer pra vocês hoje. A primeira, a primeira é essa. Quando a pessoa começa a encher muita linguiça no vídeo, vocês abafam, vocês abandonam, ou vocês continuam assistindo, pula, ou vocês vão procurar um outro vídeo que o cara vai direto na lata? Porque eu vou falar pra vocês, se a pessoa for direto ao assunto, ela vai ter mais comentário, ela vai ter mais like, independentemente do tamanho do vídeo dela. Mas ela tem que ir direto no assunto. Então, ela pode encher linguiça dentro do assunto. Mas não, nego, fica... O Android, isso aqui é 2.0, isso aqui é... Não, fi, vai direto, ó. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como você aumentar a memória do seu Android. Então, o primeiro passo é o seguinte. Pronto? Vamos lá. Ah, não, tudo bem, o cara pediu o like, pediu o coisa. Eu só não admito ainda, não entra na minha cabeça pedir a inscrição e as coisas no comecinho do vídeo. Porque a pessoa não sabe. Às vezes é a primeira vez que ela tá chegando, e ninguém fala. É a primeira vez sua no canal? Então você vê o vídeo primeiro. Chegar no final se você quiser, você dá like ou você dá deslike, se você quiser deixar algum comentário, você deixa. Se você gostar desse vídeo, você vê outros vídeos. Aí se você gostar, você se inscreve. Aí você chega, primeira vez que eu tô vendo o vídeo do cara. E aí, pra você que tá chegando no canal, se inscreve. Como que eu vou me inscrever? Eu não sei, qual é que é o seu canal, filhote? Não dá, mas eu não peço mesmo, porque se quiser inscrever, escreve. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Não vai poder obrigar a pessoa a se inscrever com o canal. Né, galera? Vocês tão vendo que eu tô indo aqui, né? Errado de novo. Eu tenho que olhar ali, mas tudo bem. Eu gosto desse óculos porque ele disfarça. Ele não dá pra vocês saberem que eu estou olhando pro lugar errado. Vamos lá. Então, duas perguntas hoje. Quando você chega num vídeo desse, o que você faz? Você pula, você assiste, ou você vai pra outro? O que você faz? Eu, olha gente, eu se começar a encher muito, eu volto na busca do YouTube e procuro outro vídeo. Até eu achar um vídeo menos enchedor de linguiça, que a linguiça é mais fininha. Qualquer hora que eu posso até encher uma linguiçinha, que eu tenho que vender o peixe dele. Mas aquelas linguiças tripinhas, sabe aquelas da grossura de um dedo? Aí tem umas linguiças que é dessa grossura, aí não dá pra segurar a peteca, aí não dá. Eu não gosto de fazer isso. Eu já vou direto com o assunto, claro, mando uns alô, agradeço vocês que estão comentando essas coisas, mas não manda nada não. Ok? Então, não fica enchendo essas linguiças da grossura da perna de um boi, da grossura de um cupim. Sabe o que é cupim de boi? Digita no Google aí, cupim de boi vivo. Aí você vai saber, porque se você digitar cupim de boi é perigoso aparecer ele já na mesa, aí não vai dar certo. Então, nesse vídeo de hoje, 28, quinta-feira, a gente tava falando sobre a pessoa voltar e ver o seu vídeo. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, como eu já disse lá atrás, não é que eu sou agora cheio de querer, nada a ver. É que eu tô dando a minha ideia pra vocês, e como nós é amigo, que vocês vêm aqui, nós vai lá e coisa, e dá like, comenta e coisa, e não dá dislike, e visita as lives, e vai nos negócios, e todo mundo. A gente tem que deixar uma mensagem no nosso vídeo, ou alguma coisa reflexiva, para, para, pelo menos, se a pessoa não voltar futuramente a ver o seu vídeo, ela vai comentar na hora e deixar um like. Isso daí já tá bom. E tipo assim, se você passar uma mensagem legal, que era possível, e outra, gente, bom, eu não peço. Tem gente que pede pra compartilhar o vídeo, mas o vídeo não tem nada a ver, você vai compartilhar, por quê? Às vezes você tá fazendo uma live, e o que ele falou ali, não vai servir pra outra pessoa. E live ainda, live, tudo bem, se a live for curtinha, dependendo do que você falou, você, oh, legal, vou compartilhar pro fulano ver. Agora, se compartilhar uma live, no caso, pra pessoa vir ali naquele momento e ver, tudo bem, mas tem vídeo que não tem uma mensagem que tem a necessidade de compartilhar. Eu gostaria que vocês coisassem com a cachola, que vocês pensassem aí com os negócios cinzentos que vocês têm, na massa cinzenta, porque assim, eu vou pedir pra pessoa compartilhar, mas ela vai compartilhar pra quem e por quê? Você tem que fazer essa pergunta. Vai assim, bom, ela vai compartilhar, porque no vídeo eu falo isso, isso e isso, e eu acho que vai ser legal. Que nem os vídeos da receita, é legal compartilhar. Que nem tem uns vídeos de receita que eu compartilho com a minha mulher. Se ela vir, eu não sei. Pra ela aprender o que fazer com o negócio, porque eu na culinária eu sou meio coisado. Inclusive, hoje eu tô ficando meio acima do peso com os vídeos aí, coisado. Lulu na cozinha, a receita da Lufortunato, a receita da Pri, a Ana De Vito, o C, Ivanete, coisada, eu também, viu? Eu vou fazer uma receita de ovo frito, eu sei fazer ovo frito, tá? Ovo frito é o ingrediente, sal, óleo, uma frigideira, um palito de fósforo e um fogão a gás e um escudo. Pra hora que você pular que ele começar a estourar você se proteger. Mas é isso. Então, eu gostaria de saber se... Porque muitas vezes você tem uma mensagem constante em todos os seus vídeos. Seus vídeos seguem uma linha e tem essa mensagem. Gostaria de saber se você tem essa preocupação de pensar no seu vídeo assim, ah, hoje eu vou fazer um vídeo de... de... Ah, e todo mundo gosta do amarelo, tá? Mas e aí? Você tem que fazer esse vídeo, alguém tem que se interessar, tem que gostar e a pessoa tem que comentar porque é as do vídeo, né? Tem gente que... É contra o C, contra o V. Tem vídeo que você entra aí pra assistir dos outros, você vê o comentário de certos canais, é a mesma coisinha, não tem... muda um ponto, não muda uma vírgula. Isso daí eu acho, não acho legal, galera. É a pessoa... Ou não pode falar galera. O povo galerístico, né? O povo galerístico pode. Então, é o seguinte, é isso daí. Eu gostaria que vocês comentassem aí essas duas coisas. O negócio de encher linguiça, se você pula o vídeo, se você vê, você não tem problema. E se você deixa alguma mensagem assim no seu vídeo que o torna compartilhável, que o torna... Não vou dizer viral, mas um viral assim, pelo menos entre os amigos. Falou, vi um vídeo da Ana DeVito lá, um vídeo da hora. Ou o Under 10 fez um rolê de moto lá, muito da hora. Ou o Diogo Pantera Negão e uns presentes lá, vai lá ver pra você ver no canal dele, muito legal. Então, esse tipo de coisa, tá? Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Hoje, dia 28, quinta-feira, quinta-feira, segunda, fazer assim, segunda, terça, quarta, é que hoje é quinta. Então, estamos chegando no final do mês e também no final do março todo dia do canal do Gore. E nós nos despedimos e com certeza nós esperamos o seu comentário respondendo essas perguntas que nós deixamos pra vocês. Ok? Ok? Ok?